A Paz Estende Cuidado A Paz Estende Cuidado A Paz Estende Cuidado E A Paz Estende Cuidado Usam a ceia curtinha As sapaturas A Cão Alto E Camila Permanece São uma chuva de infestoras Não querem ser senhoras O resto não vale nada Mas se chega aquele dia O merceiro não fria E depois da barrigada A Paz Estende Cuidado As mulheres são mundial E a Tana é temida a gente Usam a ceia curtinha As sapaturas E a Paz Estende Cuidado E Camila Permanece Andam todas pintadinhas E de ceia estão curtinhas Que nos faz perder a bola É, 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 é Mas se elas passam por nós Deixa-nos a falar só E o homem que se amora É, é, é Na Paz Estende Cuidado As mulheres são mundiales E a Tana é temida a gente Usam a ceia curtinha E o sapato E tem Camila Permanece A Paz Estende Cuidado As mulheres são mundiales Que a Tana é tem medo A gente É, é, é Usam a ceia curtinha E a Tana é temida a gente E o cabelo lá permanece É, é, é Rapaz Estende Cuidado As mulheres são mundiales Que a Tana é tem medo A gente Usam a ceia curtinha E o sapato E o sapato E o cabelo lá permanece Usam a ceia curtinha E o sapato E o cabelo lá permanece